Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupo que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí E se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Eu quero ouvir Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí E se você soubesse da metade, da metade do que eu já vivi Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí E se você soubesse da metade, da metade do que eu já vivi Oh mãe, tô na balada Valeu galera